Música 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 Me pega no colo e fala de amor Me diz bem baixinho, serei só seu Me chama dormindo e quer se lembrar Amor se faz em qualquer lugar Me pega no colo e fala de amor Me diz bem baixinho, serei só seu Me chama dormindo e quer se lembrar Amor se faz em qualquer lugar 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 Música Tchau, tchau.